Fala galera, aqui é o Fabio Krieger e nesse vídeo eu vou mostrar um efeito de texto para vocês no Photoshop Que é bem simples, mas é bem bacana também E eu vou pegar por base o posto desse filme que chama Transpex Só para deixar claro, eu nunca assisti o filme, não sei do que se trata Então vamos lá, vou apertar aqui Ctrl N para criar um novo documento Vocês podem criar com 2000 de largura e 3000 pixels de altura Vou colocar a resolução dos 300, vou dar OK, apertar Ctrl 0 para aproximar a área de trabalho aqui Então vou pegar a imagem, arrastar, aqui vou apertar Shift e vou soltar, o Shift centraliza a imagem aqui Agora ainda segurando o Shift, vou apertar Alt, vou clicar e puxar aqui para pegar o canvas inteiro Vou apertar Enter Bom, aqui para pegar a proporção eu vou trazer essa imagem aqui Só para ter uma ideia de onde a gente vai colocar o... onde vai traçar essa linha Então vou apertar Ctrl R para aparecer a régua Então vou clicar aqui e puxar o guia E pronto, apareceu aqui e já posso desligar aqui o layer Então tá, agora eu vou pegar o layer da imagem Só para explicar aqui para vocês rapidinho É bom para esse efeito, como eu estou usando... vou usar um fundo branco É bom pegar um... uma fotografia, uma imagem que seja mais escura para ter o contraste É, depois eu vou mostrar para vocês algumas que eu fiz Que a imagem é um pouco mais clara Com um fundo claro e algumas soluções que vocês podem usar Mas então para essa aqui, como a gente pode ver no... 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 do filme É... ele é uma imagem escura e o fundo é branco Então ele cria esse contraste aqui Então por isso que eu peguei essa imagem escura E agora eu vou... aqui com a imagem... com o layer selecionado Eu vou criar uma máscara Vocês podem vir nesse símbolo aqui Vou apertar M Para pegar a ferramenta de seleção Se vocês... tiverem com a circular e tal Aqui é só clicar e segurar Aqui vocês podem trocar Vou pegar a retangular Bom, aqui eu vou criar uma seleção Vou pegar... bem na guia aqui E aqui prestem atenção Se está selecionada a máscara Que talvez vocês possam estar... com a seleção na imagem Vocês vão ter que estar com a seleção na máscara E aqui eu vou apertar Ctrl Backspace Tá, deixa eu explicar aqui o que eu fiz para vocês Esse Ctrl Backspace preenche o que está na seleção Nessas... baseado nessas duas cores que vão estar aqui Mas como que eu sei qual que é qual? É... bom... você sempre vai usar o Backspace para preencher Mas antes do Backspace Você vai apertar Ctrl Para pegar a imagem da direita Que é background, né? E o Alt vai ser para a esquerda Então, de uma maneira que eu decorei isso Foi pensar que olhando para o teclado É meio que cruzado, né? O Ctrl fica na esquerda Só que ele pinta com a cor que está na direita E o Alt está na direita E ele pinta com a cor que está na esquerda Não sei se ficou um pouco confuso para vocês Mas na hora de vocês forem fazer aqui Vocês vão seguindo meio que o que eu vou fazendo aqui Que provavelmente vai dar certo Então... É... só para mostrar aqui Eu ainda estou com a seleção, né? Vocês podem ver que na máscara Eu criei o que está dentro da seleção Eu coloquei de preto Então aqui só para dar exemplo para vocês Se apertar Alt e Backspace Ele voltou porque ele pintou de branco Porque aqui está branco Então eu vou apertar aqui de novo Ctrl Backspace Para tirar a seleção agora eu vou apertar Ctrl D Ele desfaz todas as seleções que você tiver Eu vou apertar o T Para pegar a ferramenta texto Clicar aqui em qualquer lugar E escrever... Segurar o Shift aqui Apertar Caps Lock Escrever aqui estrelas Só para a gente ter o texto Confirmar aqui É... Aqui eu peguei uma... Arial Black Que é uma fonte que provavelmente todos vocês vão ter aí E que é uma fonte parecida Com a usada aqui Mas aí é lógico que vocês podem experimentar Usar a criatividade aí para o projeto de vocês Bom, então aqui com o T Eu vou apertar Ctrl T Para pegar a transformação Vou apertar o Shift E vou virar aqui 90 graus Agora com o Shift ainda apertado Vou segurar o Alt de novo Só para aumentar ela Aqui pode dar Enter Bom, aqui com o texto selecionado Vou selecionar o background também Aqui, ó Que está com esse cadeado aqui E vou vir aqui, ó Para alinhar Deixar ela alinhada com o centro horizontal Do canvas Aqui eu vou pegar a imagem Ah, desculpa o texto Trazer para cá E vocês podem até passar um pouquinho aqui Da nossa guia E agora eu vou apertar Ctrl E apertar aqui nesse Nesse T aqui no Layer Não adianta só apertar fora Não adianta só apertar em outro lugar Vocês vão ver aqui, ó Aqui ele está com a mãozinha e tal Quando eu coloco aqui Ele aparece um quadradinho de seleção Então segurando o Ctrl Vou apertar aqui justamente para selecionar O texto Aqui eu já posso Tirar a visibilidade desse Layer A seleção continua Eu vou vir aqui de novo Nesse ícone da máscara E agora fazendo aquele mesmo processo Eu vou apertar Alt Backspace Só para Vou apertar Ctrl Z aqui Só para não deixar confuso para vocês Eu vou Só explicar que isso aqui É só uma maneira que eu faço Tá Mas se vocês estão acostumados Por exemplo a usar O Brush Dá no mesmo Dá no mesmo Aqui eu vou colocar o branco Então aqui eu posso pintar E aí até se vocês quiserem fazer um efeito de degradê e tal Dá para fazer É só porque eu prefiro Fazer aquele Aquele processo mesmo Então vou apertar aqui de novo Alt Backspace Para já preencher tudo aqui Ctrl D para Tirar a seleção Aqui que eu Como eu não preciso mais da guia Eu vou arrastar ela para cá Você pode arrastar sempre aqui Para esse canto aqui Que ela já some E bom Aí está o Já está o efeito Que ele é bem simples Bem fácil de fazer Demora bem pouquinho para fazer E Fica bem bacana Fica bem bonito E é O efeito que usaram aqui Bom Agora eu vou só Mostrar aqui para vocês O que eu disse Que É bom usar uma imagem Como o fundo é branco Quando você usar uma imagem Clara Ele pode ter esse problema aqui Então Vou dar duas soluções aqui para vocês Lógico que Existem várias Vou dar duas simples para vocês Uma é clicar aqui No layer aqui do lado Para abrir o layer style Ligar aqui o drop shadow Vou dar ok Vocês veem que já está Bem mais visível O nome O escrito aqui Praia E aqui eu vou dar outra ideia para vocês Que aqui é outra Outra imagem que eu usei Vou tirar esse efeito aqui Só arrastar para a lixeira Já sai o efeito Então eu vou pegar Alguma cor aqui Vou pegar a brush Segurar alt Para escolher Capturar alguma cor aqui Para pick color Vou pegar esse badge aqui Na verdade ele vai ficar até mais escuro Vou pegar um bem Quase branco mesmo Vou apertar control Vou apertar aqui Nesse ícone de criar De novo o layer O control faz com que O layer seja Já seja criado Embaixo do layer que você está Se eu simplesmente Tivesse clicado aqui Ele teria Criado o novo layer Em cima Aí eu segurei o control E ele cria logo embaixo Daqui eu vou fazer aquele mesmo Processo de apertar Alt Backspace Lembrando que o alt Ficou na direita Aquele negócio cruzado Que eu falei para vocês E a cor que eu quero Está na esquerda E eu vou fazer De novo o negócio De botar A drop shadow Daí Se vocês quiserem Enfeitar Enfeitar um pouco mais E tal Aqui por exemplo Vocês podem Colocar alguma Alguma imagem De fundo Para criar um pouco mais De contraste Ainda Então aqui eu vou pegar O custom shape tool Que já está selecionado Que eu experimentei Antes que eu Usar esse sol Aqui Se não estiver aparecendo Isso tudo Vocês podem clicar Aqui E vir Em all Que as vezes está Por exemplo Só As setas Enfim Outras coisas As frames Enfim Se tiver pouca coisa Aparecendo aqui Vocês podem Clicar aqui E colocar em all Ok Vai aparecer todos E claro que dá para baixar Mais imagens Enfim Isso aí é outra Outra coisa Eu vou pegar esse solo Aqui então Colocar ele em qualquer lugar Aqui Só para criar um Dar uma ideia Para vocês Aqui eu vou tirar Esse stroke Vou colocar o preenchimento De preto Mesmo E aqui para não ficar Esse pretão Feio Eu vou colocar Soft light Aqui vocês podem sempre Experimentar Qual que fica Legal Vou botar Soft light Que fica Mais Suave Eu vou colocar Opacidade Vocês podem apertar Simplesmente O 5 Que ele já Coloca a opacidade Em 50% Se você quiser Colocar Por exemplo Realmente 5 Você coloca 05 E aí agora Ficou 5% Se você colocar Só Apertar Só 5 Ele fica 50% Então Aqui é só Uma ideia Para vocês E Tá aí Então é isso galera Só um Vídeo bem Simples Bem rápido Com uma ideia Bacana De efeito De texto Para vocês Espero que tenham Tirado Aproveito E até mais Valeu Tchau